Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre algo completamente diferente do que temos feito aqui no canal ao longo dos tempos. Normalmente nós falamos sobre vinhos, hoje excepcionalmente não vamos falar sobre vinhos, vamos falar sobre algo que eu experienciei e que fiz uma visita há algum tempo, também vocês tenham no canal. Então vamos falar sobre dos Santos, cerveja, beer. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, vamos falar sobre estas modalidades que nós temos aqui, nós temos a Santos Pilser, temos a Santos Amber Light, Ale, number 1, temos a IPA, que esta não iremos falar ainda, temos a Lodger e temos a Pale Ale. As que nós vamos nos centrar hoje serão só duas, isto porquê? Porque eu tive a oportunidade de provar, tive a oportunidade de visitar a quinta e neste momento posso-vos falar rigorosamente de duas. Já experimentei há algum tempo, agora voltei novamente a ver. Estas três nós vamos deixar aqui e vamos substituir. Vamos falar sobre esta, foi a primeira, a Pilser. Eu acabei por consumir com tapas e espetacular, aconselho vivamente. Muito interessante, muito agradável na boca, com um sabor ali muito, muito, muito agradável mesmo. Eles dizem aqui, suavemente, amarga, francamente deliciosa, bebe-se melhor com um prato de tapas por perto e foi, efetivamente, taco correto e foi o que aconteceu. Cerveja à série, sabor real, deve beber-se fresca e estava mesmo fresquinha, dos Santos Craft Beer. Produzida dos Santos, Rodo Pestana Golf Resort, 8400, 049, Lagoa, Portugal. É uma bebida feita artesanalmente no Algarve. Esta aconselha-se vivamente a beber com tapas, com uma churicinha, um queijinho, epá, deliciosamente, muito bem elaborada. Temos aqui, Amber Ale, Amber Ale, com carnes, eu acabei por comer com um hambúrguer caseiro e um arrozinho e, epá, e umas batatinhas, espetacular, coisas muito suaves que nos fazem muito bem, que nos dão uma vontade de comer de novo e, sinceramente, estava mesmo bom. O que é que eu lhes aconselho? Incorporada e vigorosa com toques de caramelo e aqui aquela caramelizidade com um hambúrguer faz espetacular. Sente Aventureiros, está certo? Para si. É a cerveja correta. Ingredientes, aqua, mal de cevada, luco e levedura contém glúten. Ou seja, esta, para mim, espetacular e esta também. Tanto a Pilser como a Amber Ale. Para mim, duas cervejas muito interessantes. A visitar a Our Tupper Room. Bem-vindo ao nosso bar de tapas e sal de degustação, a esquina, onde os visitantes podem desfrutar das nossas cervejas e vinhos. Acompanhados por pratos de tapas num ambiente informal e descontraído, com vista para as belas vinhas da Quinta dos Santos, servimos deliciosos pratos tradicionais, interpretados de forma contemporânea, utilizando ingredientes locais, simples e sazonais. Os nossos petiscos são para compartilhar. Para comer devagar, com a família e bons amigos e boa comida e boa bebida. Para mim, foi uma boa experiência. Eu já tinha bebido anteriormente, mas já não me recordava. Até voltei novamente a pô-la aqui no frigorífico e vamos lá experimentar novamente. Dos Santos Pilser. Lúpulo. Entre o 3 e o 5 tem um 3, entre o 0 e o 1 e o 5 tem 3, a APV ou a ABV tem 2. É uma Pilser de corpo médio e de cor dourada, literalmente. O paladar é rico e realça o malte com notas nítidas do lúpulo. Complementado por um aroma frutado, os nossos Pilses artesanais resultam numa espuma cremosa que sobressaio de uma fermentação suave ou tão refrescante. Combina bem com pratos salgados, doces e picantes. Efetivamente, sim senhora. Aqui caiu belíssimamente e o porquê de se dizer com as tapas vai belíssimamente. E agora temos aqui a Amber. Amber Ale. Para mim também muito interessante, muito agradável. Lúpulo. Entre o valor 2, de 0 a 5 está no 2. No malte, no 0 a 5 está no 4, tem bastante malte. No APV, ABV tem no valor de 3 e aqui tem nota, tem aquele saborzinho mais caramelo. Ou seja, dá-lhe aqui um vigor muito interessante. Esta cerveja é rica, artesanal e de tonalidade âmbar. Tem sabores a caramelo e toffee. E aromas que prendem a atenção. Com um toque superior a álcool, ficou perfeita para uma alma mais aventureira. Combina bem com os guisados, saborosos e pratos de carne. Ou um carne... Eu acabei por consumir com um hambúrguer. Mas, se calhar com uma carne mais elaborada, pois se calhar também ia lhe dar aqui um toque bastante interessante. As outras três iremos falar brevemente. Hoje ficamos aqui com estas duas. E espero que tenham gostado do vídeo, porque os próximos vídeos esperemos que vocês estejam aí desse lado para ver. E eu aqui deste lado para ir comunicando com vocês. Até à próxima. Subscrevam o canal, não saiam de casa, fiquem em casa. Aguardem isto passar, porque vamos ficar todos bem. E continuem a ver os vídeos do canal, porque nós vamos ter coisas aí, espero, muito em breve, interessantes. Até à próxima. Foi um prazer estar convosco. Tchau, tchau.